Música É um programa Clênio Gonçalves do Salto, de Campos dos Goitacazes. É com muita honra que eu estou ao lado desse ícone do Rio de Janeiro, a celebridade do Carnaval. Ele é Milton Cunha. Milton, emocionante estar ao lado de você. Obrigado pelo teu carinho. Sexto ano que eu reviso esse baile. É um clamor para não deixar morrer essa coisa bonita dos bailes de Carnaval de luxo. Então, que bom que eu tenho o Campos dos Goitacazes, que eu amo tanto no salto aqui. Gonçalves, seja bem-vinda. Divirtam-se o baile de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. É o programa Clênio Gonçalves do Salto e Milton Cunha, com toda a correria. Parou com esse carisma delicioso, maravilhoso. Uma pessoa ímpar, em meio de tanta festividade. Parar, me abraçar, me trazer até o nosso amigo solo, que está aqui, cansado conosco, nessa grande festa. E olha com quem eu encontro aqui, essa delícia, com esse leque maravilhoso. Samine Cunha, irmã do Milton Cunha. Ela que é a rainha, a rainha drag. Com muito louvor, com muito carinho e orgulho. Você vai falar para o programa Clênio Gonçalves no salto, tudo bem? Tudo bem. Já que está no salto, vai estar melhor ainda. É mesmo, que delícia. Eu sou de Campos dos Goitacazes. Vim aqui prestigiar o esse trabalho maravilhoso de vocês. E com muito orgulho e agradecida pelo convite. Maravilha, seja muito bem-vinda. Quando o Carnaval de Campos era no meio do ano, a gente esteve lá com o Milton Cunha, julgando as escolas. Depois julgamos o boi lá no Bombódromo. E é muito bom estar com você aqui. Ai, muito obrigada. É o nosso quarto baile. Eu fui a rainha drag do primeiro baile. Primeiro baile, isso. Na quadra da Mangueira. É mesmo, e esse ano vai desfilar onde? Eu desfilo, eu sou destaque central da Beija-Flor, da Vila Isabel, da Estácio de Sá. Desfilo também na Rocinha. Meu Deus, aguenta isso. Sim, no Porto da Pedra e na Intendente Magalhães, lá na Engenho da Rainha. Ai, que eu adoro isso. Minha pana, minha pana. Que delícia. Eu estou com muito fogo na alma. E está de vermelho ainda, né? Ai, é fogo. E aí é que pega fogo mesmo. Muita coisa. Maravilhoso na porta da nossa Estácio, né? Samília, eu estou tão orgulhosa de estar aqui perto de você. Nós é que agradecemos a sua vinda. Boa sorte no seu carnaval. Só está começando, tá? E olha com quem eu encontro aqui na... Olha, gente, na quadra de samba Estácio de Sá, no Glam 2020, o melhor baile mais cobiçado do Rio de Janeiro, o baile do Milton Cunha. Eu estou com a Meme, a Meme maravilhosa, maquiadora, destaque. Vai falar pra nós qual é essa emoção, né? Olha, eu estou com o Milton Cunha desde o primeiro baile. Fogo na Mangueira. E até hoje a gente está junto. A festa é linda. O Milton é uma pessoa muito maravilhosa, esforçado. E o Milton merece. O Milton é tudo. O Milton é só alegria. Obrigado por vocês estarem aqui nos prestigiando também. Agora eu estou com o Igor. Ele é o rei Momo Gay, aqui do Carnaval Carioca. Já vou falar com ele. E também com o Wesley. Ele é o muso, né? Que lindo, amor. É um prazer estar com você. Prazer, tudo bem. O Igor é o rei Momo Gay, né? Dessa renca maravilhosa do Carnaval Brasileiro. Como não dizer, do Carnaval do Rio de Janeiro. Explica pra mim como o rei Momo é. Boa noite, amigos. É um prazer imensurável estar presente nessa festa do querido Milton Cunha. Eu e o Igor Almeida tive a honra de ser eleito rei Momo da Corte Gay do Carnaval Carioca. E é uma honra, porque a gente está aqui representando toda a classe LGBT do Brasil, os amantes da cultura do Carnaval. Esse ano a minha corte, ela vem totalmente trans, com uma rainha trans e as duas princesas também trans e todos negros. E assim nós estamos lutando por mais reconhecimento, mais respeito, mais cultura. É um SOS, um resgate pelo Carnaval Carioca. E agora Wesley, você é o muso... Do bloco da Visita Fofoqueira. Gente, que delícia. Olha só, qual é esse orgulho, hein Wesley? Conta pra mim. É um orgulho muito grande, é um prazer muito grande que a gente tem muso no Carnaval da época que a gente mais gosta, né meu amor? Você é um valente, como você chegou até aqui? Sim, meu amor. Pra gente chegar até aqui é muito sacrifício, mas vamos vencer nessa. Então você está no salto? Sim, sim, estamos sim, meu amor. Ela vai se apresentar pra você para o programa Clenir Gonçalves no salto, na plena TV HD. E aí, que coisa linda, gente. Muito obrigada. Eu me chamo Yasmin Oliveira, sou cover da Lady Gaga há sete anos já. Você é cover da Lady Gaga, com muito louvor e você parece mesmo com ela. E com esse corpo maravilhoso, o que você faz pra chegar em pleno Carnaval com esse corpite, ó? Ah, a gente mantém aquela dieta, né? Não comi muita besteira, mas tem horas que dá vontade de comer besteira. E quando dá vontade? A gente come, né? Assim, sabe? Escondidinho, mas come. Aí fica cheia de culpa, mas depois volta isso aí. Aí depois volta, com certeza. Gente, olha que humilhante o corpo dela. Dá licença. Ai, que nada. E ela está no salto? Estamos no salto, todas. Oi. Todos estamos no salto? Que bom. Muito obrigada, Yasmin. Muito obrigada, querida. Prazer estar com você. E aqui no baile do Milton Cunha, no Glam 2020? Com certeza. É um evento maravilhoso. Você que não sou de me dar. Olha que mulata linda. Arrebentando nesse baile Glam 2020 do Milton Cunha, que é uma honra comemorável, o carnavalesca está aqui. Uau, então você está no salto? Linda, como sempre. Ai, que muito brilho. Está maravilhosa, está chiquerma, vermelho. Da cor da Estácio? Linda, como sempre. Ah, estou. Vermelho e branco. Gostou? Porque branco está no... Planceta. Ai, na ficha do Clenir Gonçalves no... Salto. Linda, como sempre. Muito obrigada. Fala para mim, esse Glam 2020, o que representa para você? Para mim representa tudo, porque é a primeira vez que eu estou participando no Glam Gay. Para mim é maravilhoso estar aqui hoje. Estou no concurso, né, Boneca Barracão. Espero estar ganhando, óbvio, né? Mas se eu não ganhar, vou representar um belo trabalho. Passa nessa passarela. Milton Cunha é uma pessoa maravilhosa. Ele traz o carnaval. Ele faz isso pela gente, pelo mundo LGBT. Ele traz isso, porque o Milton Cunha, ele é LGBT. E isso que é mais bonito disso, porque tipo assim, carnaval, nós que somos LGBTs trazemos isso para vocês. Nós gays, nós trans, nós héteros e nós hétero LGBTs trazemos isso para vocês. Vai, 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 vai. Vai, Pérola. Pérola. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Elas ficam nervosas. Elas ficam. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. 10, 9, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Gente, eu estava aqui no início, eu fiz a entrevista com a Pérola Negra Fênix, sem nem sonhar dela ganhar em primeiro lugar, ela, que foi a primeira vez que ela concorreu, e é uma festa para nós, que ela é de Campos, ela é de São Francisco da Papuana, e ela está aqui no Rio, na quadra da Estácio de Sá, e ela ganhou em primeiro lugar. Olha, eu fui nascido no Rio, fui criado em Campos pela minha avó, eu morei em São Francisco de São Francisco da Papuana em Volta Redonda, queria mandar um beijo no meu escoterno em Volta Redonda, em breve estarei em Campos, em São Francisco, São Francisco, um beijo, eu sou madrinha e rainha de bateria acadêmica do Estado de São Francisco da Papuana, eu estou voltando em São Francisco, me aguarde, vou com o samba no pé, agora sou Boneca Barracão 2020. Ela, a Pérola Negra, a Pérola Negra Fênix, é a Boneca Glam Gay 2020 aqui, do baile do Milton Cunha, do Glam 2020, obrigada a você e parabéns. Obrigada, ó, tem Bruno Salto, meu amor, sabe por quê? Glamour é isso, é close. Tem tem Bruno Salto. E agora sim, agora que nós conseguimos falar com essa pessoa maravilhosa, gente, ele desfilou a coisa mais linda do mundo, só que ele não concorreu, não tem ninguém para competir com essa pessoinha linda, maravilhosa. Eu quero te agradecer, esse dia ímpar, que vai ficar assim registrado, tatuado na minha mente, no meu coração, na minha alma, essa felicidade que você me proporcionou, que é participar do Glam 2020, o baile do Milton Cunha, Nilcimar. Amém, eu que te agradeço de você estar aqui, junto com o seu câmera, só ele que é ó, né, maravilhoso. E tem preço isso aqui? Não, não tem, não tem. Por isso, que eu não abro mão. Nem eu. Então, eu já venho há muitos anos e acho tudo muito maravilhoso. E vamos sair daqui mais vitoriosos. Desculpa, eu já estou acabado, que eu fiz um desfile, graças a Deus, maravilhoso. Você desfilou duas vezes aqui? Foi. E eles adoraram, né? Nós adoramos. Adoraram. A minha roupa, graças a Deus, eu acho que fez sucesso. E saímos vitoriosos duas vezes, porque um campista ganha um muso do Milton Cunha. Não. Pela primeira vez. É o primeiro muso do Glam 2020. E a boneca é também de Campos. Sério? Ela é de São Francisco da Babuana. Olha. Ela foi criada em Campos. Que coisa maravilhosa. É, ela é maravilhosa, Pérola Negra. Ela é de Campos. E Campos está de parabéns. Não por todos esses títulos. Campos está de parabéns por ter em seu seio, no seu peito, no seu coração, essa pessoa, esse ídolo, esse ícone, Nelcimar Pires. Obrigado, minha querida. Agora eu vou ter que desmontar as coisas para poder ter que guardar e tentar ver se a gente, pelo menos, brinca esse finalzinho de baile. Vamos brincar? Vamos. Vamos arrasar? Vamos. Vamos aproveitar? Vamos. Vamos. Uhul. É que eu adoro isso. E você está onde, no? No salto. Opa! E agora estamos encerrando o nosso programa Clenir Gonçalves no salto. Já estou com saudade de você. Você perdeu algum quadro desse programa? Assistiu o programa todo? Eu quero te agradecer por tudo. Se você assistiu o programa todo, muito obrigada. Se você assistiu parte dele, obrigada também. Não fique triste, não. Temos reprises todos os dias. Daqui a pouco tem reprise para você. Ah, mas você não tem tempo de assistir TV? Não tem problema. Vai lá no YouTube. Procura Clenir Gonçalves no salto na plena TV HD. E mais, olha a novidade para você. Quer mandar alô? Quer mandar abraço para alguém? Venha para cá. Olha aí as minhas redes sociais. Meu telefone está aí na tela. Você pode mandar pelo zap. Alô para quem você quer, tá bom? E a novidade está chegando. Toda semana eu vou passar o horóscopo da semana para você. Qual é o seu signo? Manda para mim. Clenir Gonçalves do salto vai passar para você. Eu quero mandar um alô muito especial para uma grande amiga, uma fã legal, a Bia do Ostomizado. Bia, um beijo para você. Obrigada pelo carinho. O programa Clenir Gonçalves do salto vai ficando por aqui. Mas temos reprise, como eu falei. Não saia do salto. Eu volto com muito mais para você nos próximos programas. O programa Clenir Gonçalves do salto vai passar para você.